É mais o Célio, meu pai aqui, Luiz Jufino. Por onde esse negrão vai aqui? Diz que ele é irmão gêmeo, nossa. Fica todo bobo, tem quase 50 anos. Não morre nunca, porque Jesus deixa ele em pé. Ele vai ter que aturar ele. Meus pais, se não fossem, ele não estaria aqui, né? Então vocês olhem por ele também, amém? Muito obrigado, até a próxima. Oh, se venho aqui Só para lhe pedir Vem tocar em meu coração Minha vida é frase Sem o seu tocar Vem Jesus comigo falar Você conhece canto? Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais Do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Eu preciso não Mandar em Tua luz As lutas são difíceis Às vezes venho a desanimar Mas eu clamo Vem, Senhor E toca-me, Senhor Sinto bem Sinto bem perdido Se eu toque com carinho Me fazendo retornar ao caminho Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais Do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Eu preciso não Mandar em Tua luz Que vida tranquila É esta com Jesus E dizendo Filho, não Marque a cruz Siga meu caminho Não, não Não, não Não pode espanhar Eu Te ajudo com O Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais Do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Eu preciso não Mandar em Tua luz Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Pois eu quero mais Do Teu amor Toca-me, Senhor Toca-me, Senhor Eu preciso tanto Mandar em Tua luz Eu preciso tanto Mandar em Tua luz Eu preciso tanto Mandar em Tua luz Tua luz